O que é o Fluminense? Lembrando que é o jogo único, não tem vantagem para nenhum dos lados, quem ganhar, ganhou e a decisão vai para pênaltis em caso de empate. E o Odair pode sim fazer algumas alterações no time, isso porque a gente pode observar o finalzinho do treino aqui, um rachão, muito animado inclusive. E depois a gente até fez algumas imagens desse rachão, mas depois a gente pode observar o iniciozinho das cobranças de pênaltis. O Odair também treinou cobranças de pênaltis e ali pode ter um indício que ele vai promover algumas alterações na equipe. Isso porque o Lucas Claro e o Hudson foram um dos primeiros atletas a treinar o pênaltis, a ir treinar as penalidades. Ou seja, de repente o Odair está pensando e pode vir com algumas mudanças na equipe, com o Lucas Claro no lugar do Digão e o Hudson no lugar do Henrique. Com isso o Fluminense viria a campo com o Muriel, Gilberto, Nino, Lucas Claro e Egídio. O Hudson fazendo ali a dupla de volantes com o Yuri. E no meio ali o Nenê, na frente o Marcos Paulo, o Evanilson e o Elton Silva. Aliás, o Nenê, o Marcos Paulo, o Evanilson e o Elton Silva também treinaram cobranças de penalidade. Em relação ao Paulo Henrique Ganso, ele voltou a treinar normalmente, está à disposição do treinador. Deve sim ser relacionado para essa partida, mas deve ficar com opção no banco de reservas. Outro assunto também que tomou as manchetes hoje das redes sociais, enfim, tudo relacionado ao Fluminense, foi o assunto Fred, a novela Fred. Isso porque tinha uma audiência agendada para hoje, a gente até tinha falado isso no outro vídeo nosso, mas essa audiência foi suspensa pelo juiz, foi cancelada pelo juiz, na decisão que ele deferiu a eliminar para o Fred. Isso porque ele entendeu que a parte autora, ou seja, o Fred, os advogados do Fred, precisam fazer uma emenda na inicial, liquidando os pedidos do Fred no processo. Ou seja, primeiro é preciso fazer essa emenda, a gente já explicou isso anteriormente, né? É preciso fazer essa emenda, o processo volta para a mão do juiz, ele vai apreciar, e aí sim vai designar uma nova audiência. Essa audiência pode ser somente de conciliação, ou já pode ser uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. A gente vai acompanhando de perto esse caso e, claro, todas as novidades a gente vai trazendo para vocês. A gente vai voltar a fazer, muita gente pediu para a gente, né? A gente fazer o nosso querido salve. Então você quer ganhar o seu salve? Deixa aqui nos comentários, que no próximo vídeo que a gente gravar, a gente manda com todo carinho para todos vocês, tá bom? Saudações, tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vem buscar. A gente vai brincar. Amém!